Fala galera, e na sua casa ou na minha, já chegou a Netflix? Galera, antes de começar a crítica, já curte o vídeo, já assina o canal, até com a mega ajuda aqui, vamos falar real, não custa nada, dá o like, que ajuda demais aqui o canal do Attack. E também assim ó, se você tá conhecendo agora aqui o canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Ou seja, curte o vídeo, assina o canal, pra não perder absolutamente nada. Bora lá! Se os filmes de Nora Ephron e Nancy Meier são os padrões para nossas alegrias de comédia romântica, os últimos anos provaram que os roteiristas do gênero precisam intensificar desesperadamente a forma como eles vão criar suas coisas. Enquanto os estúdios se esforçam ao máximo para reviver a comédia romântica e devolver a ela uma atmosfera mais matinizada e natural, não é segredo que esses filmes estão esperando por uma própria nova vida. Apesar do poder das estrelas alimentar muitos filmes em todo gênero desde o início, muitos deles não conseguem realmente fazer o filme por completo, assim como é aqui na sua casa ou na minha. Em uma tentativa de se sentir como uma versão de mídia social de Harry e Sally, que encontra os dois namorando, mas decidindo permanecer amigos, a comédia da Netflix não tem desculpa real para ser um recurso monótono e sem risadas, apresentando um elenco genuinamente excelente. Na sua casa ou na minha segue dois melhores amigos, Debbie e Peter, que se conheceram no início dos anos 2000, atingindo desde o início e oferecendo ao público um vislumbre da linha do tempo digna de arrepiar, os dois mostram claramente ao público que eles têm uma química palpável, já que não conseguem tirar as mãos um do outro. Mas como é apenas um monte de amassos e Debbie tirando seus tops de várias camadas, enquanto Peter está em sua fase de brinco, algo parece incrivelmente fora do lugar entre os dois, e é quase como se a química estivesse sendo forçada. Avançando para 20 anos depois, os dois são apenas melhores amigos, mantendo-se conectados por meio da tecnologia digital com FaceTime e textos literalmente de bom dia. Debbie é uma incelteira de Jack, de 13 anos, que ela divide com um ex-marido nunca visto na tela chamado Jimmy. Enquanto isso, Peter é péssimo em relacionamentos enquanto se mantém ocupado em seu trabalho de construtor de marca. Nos primeiros 10 minutos, ele até prova isso ao conversar com a namorada, que termina com ele após ele não conseguir definir o relacionamento dos dois. É nesse momento que o filme se transforma em uma suposição super estereotipada e joga com o tropo de o cara que é péssimo em relacionamentos só é assim porque está apaixonado realmente por sua melhor amiga. À medida que aprendemos mais sobre suas rotinas, percebemos que Debbie é uma criatura de hábitos com seu filho em Los Angeles, enquanto Peter prospera com a mudança e o minimalismo de Nova York, um pano de fundo usado para destacar suas naturezas opostas. Debbie, de alguma forma, não consegue que nenhum de seus amigos ou familiares cuidem de seu filho, pois ela planeja uma viagem à costa leste para concluir seus estudos. Reconhecendo o quanto seus estudos são importantes para ela, Peter decide cuidar de Jack e troca de lugar com Debbie. Com um par trocando por uma semana, é nessa dinâmica separados um do outro que eles aprendem como o que eles acham que querem pode não ser o que eles precisam. Para Ashton Kutcher e Reese Witherspoon possam ser sinônimos de comédias românticas, em seus próprios aspectos e sejam um par dos sonhos realmente para acontecer no filme, é decepcionante ver a conexão deles falhando e não clicando nas cenas que eles realmente compartilham. Muitas de suas interações são filmadas em modo de tela dividida, com Debbie e Peter conversando por FaceTime ou por telefone, mas isso não deve ser uma desculpa para as estrelas da lista A realmente de Hollywood que mostraram ao público mais profundidade em outros projetos. A falta de química entre Kutcher e Witherspoon é incrivelmente alta e não parece nem um pouco natural. Isso pode ser atribuído à direção ou ao simples fato de que as técnicas de tela dividida utilizadas eram ferramentas ineficazes realmente para criar uma dinâmica mais inclusiva para Peter e Debbie, criando ainda mais desafios de relacionamento para os atores. Para piorar, os personagens simplesmente não se sentem desenvolvidos o suficiente e às vezes sem qualquer motivo para que o público se importe com eles. Mas enquanto os dois protagonistas sofrem com a falta realmente de chama acontecendo entre a química do casal, as interações que cada um compartilha com seus colegas de elenco nas outras cenas funcionam muito bem. Kutcher e Witherspoon são apoiados por um elenco incrível. Embora Witherspoon e Kutcher tragam carisma e charme para suas cenas e tornem isso ainda mais assistível graças ao seu magnetismo, na sua casa ou na minha é um triste desperdício de seus talentos. Witherspoon é, como sempre, uma delícia de se ver. Interpreta a personagem fofa e peculiar que não conhece o afeto de sua melhor amiga da maneira mais amigável. Kutcher tem um charme sedutor que funciona bem. Embora evite a caracterização unidimensional como Peter, ele volta a ela no final, o que é mais culpa da história do que realmente dele. Na sua casa ou na minha tem uma premissa decente, com um ótimo elenco e é divertido às vezes, com momentos que são doces e mostram um grande potencial realmente para funcionar como uma comédia romântica, mas nunca atinge o alvo e só funciona realmente em partes. Confundido com problemas de ritmo e um tipo de humor morno que gera risadas e zombarias leves, o filme é muito estereotipado. Falta a profundidade emocional realmente para conseguir se conectar plenamente com o público. Desde o início, o filme trabalha duro para ser agradável à medida que avança e em um meio digital relacionável, mas é difícil dizer o que o filme quer ser, pois mergulha em um caso terminal de previsibilidade e continua se desconectando. Então galera, o que acharam de ir na sua casa ou na minha? Coloque embaixo nos comentários para a gente seguir conversando. e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech 04, Viva o Sonho aqui!